Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A maldade vem da mulher que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou! 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 Descarada! 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 Vou! 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 Descarada é uma região na plateia Desde o primeiro momento só mandei um grito E quando eu tô rimando aqui nesse bloco Eu me sinto confortável, eu não me sinto aflito É diferença, você é muito feio Mas, mano, você acha que é feio ser bonito? Quando o crime é uma lenta, levantou do inferno Ele vem matar esse bolso mito Vai pro céu, o seu vinte é na momentânea Tudo, mas você nunca fez nada Azeite é com a corra, então ela sabe que Quando é da roupinha, roupa e quente levada Tô ganhando quebrada, quando ele te bate Bate na sua cara, deixe ela marcada Você não sabe nada Mano, quando você quer caminhar a sua estrela Não caminha na balsada e não sabe como é a caminhada na rua A verdade aqui é no igua, você se situa Quando você dá um mito, que você me se coloca como um mito Na sua caminhada você nunca evolui E aí, indo aqui... Ei... Ei... He! 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 Hum! Hum! H свwa! Insta Miles! ihm! Tirar nuevas! He! Escarar ¡V Sauvander! Escaral! Exar Alvam! E o seguinte, explica mentira, sabe que esse jeito faz um pouquinho de verdade Mano, você não entende, você fala essas filhas, eu sou assim, eu sou da crítica Frito pra mim é porque eu ia virar uma lenda, nunca foi uma A, a alusão política Mano, você tá ligado mesmo, mano, sabe né, meu tudo aqui, para mim, se é esfroto Pará de um presidente, meu presidente é o Lula, eu amo muito o ar e mano, para o meu povo Tá suado, né, maruxo, olha, olha, olha o capital Chumado, né, meu tudo aqui, é bala de canhão Eu falo, capitão, tá suado, mano Porque não vai ser o esbajo, eu não sou o capitão nessa terra, tu nunca, cê morre Porque é esquivou do meu cacho Para de um presidente, vamos lá Mano, quem gostou das imagens de bilhete Brilhadeirão, mano, quem gostou das imagens de mitola E o lado de três, dois, um Mitola Zona Zera em tudo que for Volta Vamos voltar com a mão pra cima, geral Vem pra virar baixa, você, meu Joga sua mão pro larga Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem com nós, caralho Vai morrer, vai matar ou vai morrer Vou matar ou vai morrer Só tem duas, três, dois, e goque Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Seis caras! Seis caras! Seis caras! Seis caras! Oh! 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 Ya! Achei! Sentando aqui te coro, não tem! Não foi lá! E no marco ainda não participou! Matandas! Matandas! Agora tá partida! Diretamente já falta meu cônjuge! Eu aterroi prometida! Eu encontrei tesouros e tesouros Que antigamente eram do nosso tronco E o bagulho agora que é o alvoroço Eu não percebo e pegou! Olha que estranho! Faz! Agora eu dou aula por cê! Eu não mando ver se não vai dar pagoa Do que não vai pôr da mano isso purifica Tanto quanto um bolo de água! No fim! Eu faço show! Essa é a nossa diferença! Eu sonho bem em tempo todo! Konstantino! Hau! 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 Theatras, ele veio serra prometida Mas toma cuidado pra me se prender Ele te bate ou como te mata Esse cara não acha só mil para te vender Aca quer como você é um fudido Mano, eu vou te surpreender Quer procurar terra preta ou no monte Que se eu avise, eu tenho que te oferecer Oh! É culturem a Mano no balão, que é a terra prometida A terra prometida é diferente A gente trata nela, é essa vida O tesouro que roubaram naquele intrusão Como mano, cê não percebeu Porque é o povo que nasceu Eu também fiz ele, ele também é meu É de todo mundo, é de todo mundo E o ouro é nosso E se for pra recapitular o nosso espaço Eu vou fazer como posso O nosso tesouro não tá dentro de um baú Tá dentro de uma praça O tesouro é a sua mãe que faz cura pra você E tá preso dentro de casa Terceiro 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 Aí, só pra confirmar Para o que você nasceu, adivinou Para o que você nasceu, adivinou Sete durados e três, dois, um Terceiro alto e na quase a cara Vamos ficar, vamos 4, 2, 2, 2 Terceiro Vai rolar, vai rolar Terceiro Terceiro Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É que eu não refei, tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É tipo assim Sérgio não é rega, é uma tema fé Impossível tipo pedra, assume um monte de comér É diferente pra interpretar Tem uns que são que muda, peria, peria e outros tipos de já Então, tem que argumentar Essa aqui é a parada O solo é só pra se adaptar Se a gente tá aqui é sempre guia Palavras jogadas ao vento Se perderam com ventania Vem te ver, vem te ver, vem te ver E lá de 3, 2, 1 E lá! Quando eu faço a riné, uma lenta para o meu Começamos a rimar até a rusa sem Deus Você sabe, né, meu mano E a rima nem marcaria só A preta sumir mão de ninguém Eu pego a minha montanha Eu sei, tô abençoado E verdade mesmo, eu não pego não legalizado Mas a sua vez, o tamanho O chá é meu empate independente Do que fuma ou eu trago Qual eu trago? Qual eu trago? Você tá chapando O que eu tô trazendo naquilo que eu tô fumando É diferente, o menino nunca tá sozinho E já que removeu a montanha do meu caminho E já que removeu a montanha do meu caminho Tá sozinho A maior montanha de todas Ainda tá aqui A maior montanha A maior montanha A maior montanha A maior montanha ainda tá na minha frente Conheço várias montanhas A costela é diferente Se eu fosse um MC desistente Se fazia frio E nada vai pedir De eu surter a montanha Aqui Sobe aí, Lucas Depois cê fala como é a classificação Diz Tu Na falta da minha postura Eu sobei o louco Melgo fruta Ou atura ou chuta? Um chuta aliado Você não aturou Porque já tá chutado É isso que eu falei A quebrada nóis resolve Eu falei que não devia ter liberado a K9 E meu não se esconde, moleque, isso não leva onde é vida É na K11, mas cê tá suave, não chega nos pés Não é que eu fumo crack, que eu uso a camisa 10 Tá ouça, seu cuzão, que porra é essa cê tá de vacinação Você é muito bota, porque cê persiste Tá usando uma droga que ainda desiste Porque eu tô sentindo o tempo Calma, leva lá, eu prometi Tô agora lento, calma, olha os assuntos que quer falar A única coisa que eu conheço é aquele bebinho de John Palmas, palmas, no grau E agora, ligar o exemplo do Red, lembrando Do Red, no programa, do Red, no show Sério, sério, batalha do Red, no brazano, sete famílias Os MCs aí, cada um segundo seu melhor, família Tá ligado Mas aí, se você pensar, vamos pra votação, vamos falar o que aconteceu Vamos começar Vamos começar Vamos começar, com vontade Barulho pra quem gostou das imaginas Vitoralho 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 pra quem gostou das imaginas